Há mais de 12 anos, em Encruzilhado do Sul, a loja da Aninha tem uma variedade de produtos em papelaria, bazar, perfumaria, confecção e artigos de festas. Nossa sorveteria tem delícias como açaís, taças de sorvete, banana split, milkshake e sândue. E para os dias mais frios, chocolate quente e crepes suíços. Contamos com um espaço amplo e climatizado para você aproveitar momentos em família. Para seu filho se divertir, temos o nosso espaço Kids, loja da Aninha, uma família pronta para bem atender.